O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal suspendeu o sigilo das conversas entre procuradores da Operação Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Vamos então a Brasília saber como os detalhes com a Carolina Vilela, porque esse pedido agora é em Carol. Boa noite. Oi, Lana. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Foi um pedido da defesa de Lula. Esses trechos agora se juntam aos diálogos já divulgados pelo site Intercept. As mensagens fazem parte da Operação Spoofing, que em julho de 2019 prendeu suspeitos de invadirem o celular do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e integrantes da Operação Lava Jato em Curitiba. Os advogados de Lula alegam que Moro não teria sido isento durante os julgamentos. Se for comprovado que Sérgio Moro agiu de forma parcial, as decisões proferidas por ele, as sentenças proferidas por ele podem ser anuladas, incluindo o caso do triplex do Guarujá, que levou Lula à prisão em 2018. Em uma rede social, Sérgio Moro afirmou que desconhece a autenticidade das mensagens e disse que as ações julgadas pela Lava Jato foram decididas de forma imparcial. Vamos ouvir agora trechos dessas conversas. Num dos trechos, Moro indica uma testemunha que poderia colaborar para a investigação sobre transferência de propriedade dos filhos do ex-presidente Lula. Ele diz que está repassando o contato, pois a pessoa estaria disposta a depor. Em outro diálogo, Moro diz ao procurador que a prova contra um suspeito que teve a prisão decretada precisa melhorar. Nesta conversa, ele comemora a prisão de um executivo da Odebrecht no exterior, com a expressão Great News, boas notícias. O então juiz também comemora quando o procurador Deltan Dallagnol fala sobre denúncias protocoladas contra Lula e Sérgio Cabral.